Quanto tempo o coração É sofrer No aroma de amores pode haver espinhos É como ter mulheres em milhões e ser sozinho Na solidão de casa, descansar O sentido da vida, encontrar Quem pode dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar Quem revelará o mistério Que tem a fé E quando segredos traz o coração de uma mulher Como é triste a tristeza mendigando um sorriso Um cego procurando a luz na imensidão do paraíso Quem tem amor na vida tem sorte Quem tem a fraqueza Quem tem a fraqueza sabe Sinônimo de amor é amar Amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar Quem revelará o mistério Quem revelará o mistério Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar Amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar Amor é feito de paixões e quando perde a razão